Fala pessoal, voltamos aí para mais um vídeo Estou acessando aqui o Awaken Caus Era Ou Despertara do Caus antes do lançamento global Para deixar já vocês informados aí Esse vídeo vai sair lá na segunda-feira logo de manhãzinha Para assim que lançar o global vocês já terem todas as informações, beleza? Então vamos falar de re-roll Sei que muita gente gosta de fazer o re-roll Gosta de sair com um personagem legal, bacana no início, certo? Então aqui eu fiz o seguinte Primeiro, você não vai logar vinculando sua conta logo Tem um acesso fácil Você vai escolher por ele Vai pular o tutorial e vai chegar nesse nível aqui Primeiro ponto de re-roll a gente vai ter no capítulo 1.6 Então eu vou ruxar aqui até lá E assim que eu chegar eu volto aí para vocês, beleza? Prontinho pessoal Fechamos aqui, chegamos no 1.6 Nível 3 de herói, mapa 1.6 Liberou aqui o login, certo? E aí qual o esquema? Vai pegar aqui tudo, né? Pronto É... Que é o esquema aqui? Chegou Vai ter login diário Vai ter bababá Vai ter recompensa de pre-resist Então abre aqui, ó Pega já suas geminhas Aí vamos para os códigos Pode ser, pessoal Que algum dos códigos não estejam funcionando Quando vocês vejam esse vídeo, certo? Hoje, vocês vão ver aqui Eu vou testar tudo que tiver Em ordem, certo? Alguns, ó Como vocês estão vendo Ele pede o nível Então a gente tem que ver Qual é que vai Tudo a nível 10 agora Que pegou, ó Esse aqui é o código mais inédito que tem Esse aqui é fogo Funcionou Bom, aqui daqui já está melhor Está funcionando Não está pedindo o level Ela funcionou Pede o level 5 Esse aqui Lembrem desses Que estão pedindo o level Para depois vocês ativarem, certo? O nível máximo Que eu vi aqui pedindo Foi o nível 10 Ó, esse daqui também pediu o nível 5 Então pegamos alguns códigos aqui Vamos aqui de novo Na caixa do correio E vamos pedir aqui tudo de volta Aqui na lojinha, ó Tem o... Com desconto Aí a gente vai comprar aqui 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 Agora vamos aqui em sumo Ele vai pedir 900 A gente tem Compramos E aqui a gente faz logo Um 1 de 10, certo? Esse é o primeiro ponto do jogo É onde a galera recomenda Tipo Para ser perfeito Certo? Tem, ó Outra dica aqui Eu já no cantinho esquerdo, certo? Hulk Summon É o segundo passo Eu vou fazer ele Nesse vídeo ainda Mas a primeira parada sua Se você quiser ser perfeito Ter a melhor conta possível É aqui Então vamos lá Ver se a gente vai dar sorte Pronto Para variar Aqui a gente não deu sorte A gente pegou até uma heroína Vou chamar de épica É épica mesmo que eles chamam Certo? Só que não é das melhores opções Nesse jogo Tem opções épicas Que são muito boas Certo? Mas esse não é o caso Dessa heroína Eu estava dando uma conferida aqui De fato não é Nem os que saíram Os raros Não tem nada de bom aqui Então eu vou avançar agora Até o 2.8 Que é o segundo ponto sumo Mas Já digo Se você quer uma conta perfeita Aqui já teria que vir alguma coisa Certo? Vai ter o vídeo de tier list também Então se tiver alguma dúvida Em quem você está procurando Qual o lendário que você quer Dá uma avaliada na tier list Beleza? E também vai ter o vídeo De dicas de iniciante Então vou pular para o 2.8 agora E já volto para falar com vocês Sobre o Hulk Summon Certinho? Prontinho pessoal Estamos aqui na fase 2.8 Botei os personagens nível 10 Esses outros níveis aí Que eles pegaram Foi por conta própria Quem carrega aqui Caso você não tenha pego O personagem que a gente vai recomendar Vinha que nem eu aqui Por agonia É o Zachary Que é esse de fogo Com espada nas costas Então Pode vir de boa Se quiser botar um pouquinho mais Nível 15 aí Para ir com segurança com vocês Mas vocês estão vendo aqui 10, 12 aqui Todo mundo matou De boa Caso você tenha O personagem que a gente vai recomendar Você vai chegar mais fácil ainda Ele até pode subir mais o nível dele Para ele vir limpando Mas até mais rápido Lembrando que é o seguinte Essa opção que eu estou fazendo De vir até o mapa 2.8 Para fazer o O reroll Ela mais que dobra O tempo de reroll Certo? Então se você quer fazer Uma coisa mais rápida E até mais hardcore O ideal é que você pegue O personagem recomendado Logo lá no início mesmo No 1.6 Beleza? Mas eu queria vir até aqui Para mostrar a vocês Que tem essa opção Do Hulk Summon E teoricamente Isso aqui vai deixar Sua conta melhor ainda Se você pegar Dois personagens Top Tier S mais Você vai Não é nem que seja lendário Porque na verdade Tem alguns épicos Que são as melhores opções Aí Ele já chamou para o Summon Sua conta vai ficar topada E aí abriu O Hulk Summon O que é que Para quem jogou Epic Seven Era como tinha lá no Epic Seven Os 20 Summons Aqui são 5 só Mas pô Isso aqui dá uma ajuda bacana Ele vai te dar a opção Aqui de 5 Summons E ele vai guardar Esse Summons Então não precisa se preocupar Para você escolher Depois o que é que você quer Certo? Então Quem a gente quer O nome do personagem É o Zatiluz Certo? Aqui a gente vê Que veio um lendário Está vendo essa bordinha aqui Isso aqui quer dizer Que ele é lendário Beleza? Então Nem sempre o lendário É a melhor opção Tem Epicos Que são da bordinha roxa Que não veio aqui Que são até melhores que eles No caso do Zatiluz mesmo Ele é Epico Se eu não me engano Vamos ver aqui Quem é que vem Olha aqui a bordinha roxa Está vendo? Só que aqui Foi ruim Ele está guardando aqui em cima Vamos lá Para a terceira rodada Balderich Também não é a opção Que a gente está procurando Mary é uma rara boa Aqui Azulzinha Mas ela é boa Ela dá Life Steel Para o time Mas a gente não iria Fazer um re-roll Por ela Vamos lá Acho que é o quarto agora O quarto veio aqui O Jacob E o Kylie Que não são os Que a gente está procurando E a última rodada Valéria Mas também não é Quem a gente estava procurando Vamos conferir aqui Não é Então nesse caso aqui A gente vai ter que fazer O re-roll Mas aqui ele dá a opção Para a gente escolher Está vendo? Então eu pegaria esse aqui Ele vai dar os heróis Para a gente Eu vou colocar a imagem Pessoal Do herói Que a gente quer Certo? Na verdade Tem duas opções Tem o Usar T-Luz E tem Na verdade Ele ganhou a posição Porque logo que começou O CBT A Idriceia Era a melhor opção Então ela também limpa Tem uma OE forte Então são as duas opções Que a gente recomenda Para você começar Para ele descarregar Aqui não entra tanto A questão da tier list E pegar um S-Mais Só e acabou Porque se você pegar um S-Mais Como um gângulo Que é por causa Do Poison Ele não vai te carregar Sacou? Então Aqui a opção Que a gente quer É o Zat-Luz Ou a Idri Pô, nomezinho complicado Idriceia Ok? Sendo a opção A melhor opção O Zat-Luz O Zat-Luz Você pega nos contratos Que vai aparecer Aqui nesse banquinho Mas isso aí Vai fazer Para deixar ele mais forte Ok? E aí como é que a gente faz O O Reroll Certo? Chegou aqui Deu merda É O que é que a gente vai fazer? Cruzinha Settings Aqui Data Reset Tá vendo? Em português Eu não sei como é que vai estar Pode estar só o Reset Confirmou Ou eu sei lá Quantos L eu botei ali Caralho Então Não coloquem um Um nick muito difícil Eu não quis colocar Meu nick normal ali Porque eu quero usar Meu nick na conta principal Não sei se interfere Se ele vai Se ele vai Travar o nick ou não Se ele apaga aqui Mas aqui Começando de novo Deixa eu ver se ele vai Me perguntar o login aqui Só para eu mostrar a vocês Como é o login rápido Se ele vai entrar de vez já Eu acho que ele já vai entrar de vez já Sobre Kate Sands Pessoal A primeira vez Eu recomendo vocês Assistirem Curtirem o jogo Ele entrou como Acesso rápido Assistam a primeira vez Curtam o jogo Certo? Depois não Aí skip Para o resto da vida Beleza? Então Tá aí o modo de fazer O re-roll Vocês escolhem os dois pontos Vocês fazem logo ali No iniciozinho No curto Ou vocês vão até o Hulk Summon E aí Só esperar lançar agora Beleza? Quer dizer Vocês já estão com o jogo lançado aí Provavelmente Então aproveitem E falem para a gente aí O que vocês tiraram Beleza? Falou então pessoal Até a próxima Fui Tchau